Dar mais rapidez e reduzir a burocracia nos repasses que o governo federal faz para os estados e também para os municípios. Esse é o objetivo do sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal, o SICONV. E para que esse sistema seja cada vez mais acessado, uma rede foi criada para ajudar quem usa essa ferramenta. O sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal, o SICONV, facilita o repasse de recursos do governo federal para estados e municípios fazerem obras como construções de quadras de esportes, creches e até mesmo hospitais. Todo o processo é feito pela internet. O governo do Distrito Federal foi o primeiro a assinar parceria com a nova rede de capacitação. Antigamente tudo era feito um processo físico, né? Vamos dizer, se tem 10 volumes, você tinha que levar os 10 volumes no Ministério e demorava, demandava tempo e o recurso acabava, às vezes, não saindo, né? Por conta de tanto material. Hoje não. Toda a documentação é transferida via scanner. Você escaneia toda a peça do processo e a análise é feita mais rápido e, assim, o recurso liberado também de forma mais rápida. Até o final do ano, 19 mil servidores de todo o país vão ser capacitados a trabalhar com a rede. Se as pessoas estão treinadas, se elas conhecem o modus operandi, o sistema dá agilidade, uma vez que toda a tramitação é feita de forma eletrônica. Então, a proposta é inserida lá pelo Estado, pelo município ou pela organização da sociedade civil e ela é analisada pelos órgãos concedentes aqui no governo. Então, o repasse de recursos já é feito automaticamente, cai na conta do município e também, ou do Estado, e a prestação de contas também é feita de forma automatizada. Ou seja, eles colocam no sistema as informações, os recibos, os relatórios que comprovam a execução e, imediatamente, o gestor aqui no governo federal já pode avaliá-los. Obrigado. Obrigado.